Olá! Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento à discussão dos conceitos da sociologia de Durkheim. Na primeira parte da aula, apresentamos os conceitos durkheimenos de objetividade, normalidade e patologia, sociedade e fato social. Na sequência, vamos apresentar a divisão do trabalho social em Durkheim. A divisão do trabalho social para Durkheim vai além da mera produção e reprodução material mais eficiente. Para ele, a divisão do trabalho social provê os meios necessários para a subsistência material. Além da acumulação e excedentes produtivos. Essa divisão produz tais meios materiais que somente são alcançados a partir da concepção da divisão do trabalho como algo solidário e recíproco. Para Durkheim, a solidariedade é o elemento chave da existência da vida em sociedade, pois é nela que se baseia o convívio social. Durkheim estava preocupado com a questão da coesão social, ou dito de outra forma, com a interação social. Ele buscava responder a seguinte questão, o que leva os indivíduos a viverem em sociedade? Que força é essa que agrega os indivíduos? Em sua análise da vida social, Durkheim chegou à conclusão de que a integração social era primordialmente uma questão de moralidade, ou seja, de coordenação da atividade individual dentro de um sistema social com base no comprometimento pessoal com normas e regras coletivas. Sob esse ponto de vista, o que era problemático quanto à industrialização como processo de diferenciação social era o fato de que ela rompia o universo de regras e normas compartilhadas dentro do qual todos os membros das sociedades pré-industriais pareciam ter vivido. Durkheim observou que na era industrial a tendência seria tornar as pessoas cada vez mais diferentes entre si e moralmente encorajá-las a enfatizar suas diferenças ao invés de reforçar as suas similaridades. Durkheim colocou-se então à seguinte questão, como pode a sociedade continuar a se manter coesa se cada indivíduo busca o seu próprio intransferível interesse? Durkheim vai encontrar sua resposta dentro do funcionamento do próprio processo de diferenciação estrutural. Para ele, o elemento dominante e dinâmico desse processo é a marcha da divisão social do trabalho. Seu argumento é que à medida que o trabalho se torna cada vez mais fragmentado e especializado, as formas relativamente simples de integração das sociedades tradicionais, que ele denominou de solidariedade mecânica, são solapadas, são destruídas. Ao mesmo tempo, são criadas as bases de uma nova e mais complexa forma de integração, denominada por ele de solidariedade orgânica. Durkheim entendeu, portanto, que o progresso da divisão do trabalho dissolve um tipo de sociedade e constitui outro. Outro conceito importante para a Emelie Durkheim é o conceito de solidariedade social. Para este autor, a solidariedade nada tem a ver com o altruísmo. Antes, são laços que unem cada indivíduo ao seu grupo de referência. Assim, na solidariedade mecânica, o sentido do nós é maior e mais forte do que o sentido do eu. O grupo pesa mais que o indivíduo. Esse tipo de solidariedade liga diretamente o indivíduo à sociedade sem nenhum intermediário. Já os indivíduos na sociedade industrializada, profundamente marcada pela divisão do trabalho, se relacionam de forma distinta. As pessoas se apresentam pelo que sabem, ou pelo que conhecem, pelo que dominam, enfim, por sua função específica. Por isso, a reciprocidade. Cada indivíduo que sabe coisas específicas se relaciona com outros que sabem coisas diferentes que o primeiro não sabe. São relações complementares e, por isso, interdependentes. Durkheim fala de solidariedade orgânica como derivada da divisão do trabalho. Os membros são solidários porque têm uma esfera própria de ação, uma tarefa, e, além disso, cada um depende dos demais, das outras partes que compõem a sociedade. Nesse caso, temos o contrário da sociedade mecânica. A consciência coletiva vai perdendo espaço para a consciência individual. Segundo Durkheim, essas duas formas de solidariedade evoluem em razão inversa. Enquanto uma progride, a outra se retrai. Mas cada uma delas, ao seu modo, cumpre a função de assegurar a coesão social. Na solidariedade mecânica existente em sociedades pré-capitalistas, as individualidades não se destacam. Nessas sociedades, o indivíduo não é reconhecido pela sua individualidade, mas pelo conjunto, pelas características do grupo. Isso quer dizer que existe um conjunto de sentimentos e crenças que é igual para todos. Isso é chamado de tipo social. Nesse tipo de sociedade, a consciência coletiva é muito forte. A personalidade individual é absorvida pela personalidade coletiva. No tipo de solidariedade mecânica, em que a individualidade é nula, ferir a regra estabelecida é ferir o todo. Nesse tipo de interação, a um ato criminoso se aplica o direito penal, repressivo. O crime é crime porque violenta, agride a consciência coletiva. O significado e a função da pena tem o sentido de reafirmar a coesão pela reação ao ato diferenciado. O castigo é dirigido como uma satisfação que a sociedade dá às pessoas honestas. Na solidariedade orgânica, em que as diferenças são o fermento da interação, o direito que regula essa forma de interação é o direito restitutivo, reparador. O indivíduo foi atingido por uma reação ou ação de outra pessoa ou grupo. A sociedade reage, obrigando a que ele seja reparado naquilo em que foi afetado por uma ação contrária ao que estava estabelecido. Isso significa restituir a alguém um bem danificado, seja simbólica ou materialmente. Outro conceito importante para Emílio Durkheim é o conceito de anomia social. A anomia social, segundo Durkheim, ocorre quando o indivíduo percebe a vida social como marcada pela ausência de normas, de regras sociais, de padrões esperados de interação. Há um afrouxamento das expectativas morais do comportamento. Nesses casos, pode ocorrer um maior número de suicídios, sejam reais ou simbólicos. Isto é, os indivíduos desistem da sociedade. Para Durkheim, a divisão do trabalho não precisa necessariamente gerar anomia. O ideal, numa sociedade marcada pela solidariedade orgânica, é que o indivíduo não perca de vista a sua complementaridade com os outros. Por hoje é só. Espero ter contribuído para que vocês cumprindam melhor os conceitos da teoria sociológica de Emílio Durkheim. Espero que vocês tenham gostado desta aula. E aguardo vocês na próxima aula.